Hello students! Estamos no segundo vídeo. O que nós estamos estudando mesmo? Estamos estudando os clothes. Yes, clothes. Look! C-L-O-T-H-E-S. Clothes. Yes? E o que significa clothes? É isso aqui que a teacher vai mostrar agora, de novo. Ó, take your student book. Pegue aí, ó, o student book de vocês and open on page 44. Look! 44. Yes? Look! Clothes. Olha, na página 44, nós temos as clothes que a teacher acabou de mostrar pra vocês nos flashcards. Yes? So look, students. Let's repeat. Vamos repetir? Ó, number 1. Boots. Repeat. Boots. Number 2. Dress. Dress. Number 3. Gloves. 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 Number 4. Hat. Hat. Number 5. Jacket. 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 Yes? Number 6. Pants. 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 Number 7. Blouse. 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 Yes? Number 8. Shoes. Shoes. Number 9. Skirt. 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 Number 10. Número 10. Ó, number 10. Shirt. 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 Number 11. T-shirt. 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 Yes? And number 12. And number 12. E número 12. The last one. A última. Shirt. 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 Yes, students. Olha, a teacher vai deixar aqui, ó, gravado lá na plataforma de vocês a pronúncia dessas clothes. Ok? Então, agora, students, vamos fazer esse exercise aqui, ó. On page 45. Qual o número da página, students? Page 45, página 45. Exercise number 4. Ó, o number 4. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem umas pictures de umas clothes. Nós temos, ó, as imagens dessas clothes aqui, ó, que estão bem aqui nessa página. Yes? Ó, vamos contar quantas tem? One, two, three, four, five, six. There are six clothes. Então, nós temos o quê? Então, nós temos o quê? Six roupas. Nós temos as roupas aqui. Yes, students. Então, ó, tem aqui, ó, letter A é o quê? É uma boots. Letter B é o quê, students? Gloves. 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 Yes? Gloves. Letter C. Letter C é o quê, students? O shoes. Ó, shoes. Essa bem aqui, ó. Ó, number 8. Shoes. Yes? Ó, vou mostrar a página toda aberta. Yes? Temos aqui, ó, temos aqui, ó, na letter D, é o quê, gente? É um hat. E na letter E, nós temos o quê? Uma jacket. 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 Yes? E na letter F, nós temos o quê? Uma skirt. Yes, student. Skirt. Então, como que é esse exercício? A teacher vai falar o nome de uma clothes, o nome de uma roupa, e vocês vão olhar aí na picture e vão marcar nesse square, ó, nesses quadradinhos aqui, ó, vão numerar conforme a ordem que a teacher falar. Por exemplo, number 1. Skirt. Qual que é a skirt dessa? Essa letter F. Aí vocês vão colocar o quê? O number 1 aqui dentro do quadradinho, tá bom? Então, ó, take your pencil, look, my pencil, yes? E peguem aí, ó, o pencil de vocês, pra nós realizarmos esse exercise number 4. Ok, students? Are you ready? Yes? Are you ready? Vocês estão prontos? Ou vocês estão prontas? Are you ready? Yes? Or no? Yes, of course. Se não tiverem, stop the video, pause o vídeo, take your book, take your pencil, coloque aí na página correta. Qual é a página mesmo, teacher? Oh, look, page 45, página 45. Yes? Estamos falando das clothes, das roupas em inglês. Yes? Então, a teacher vai falar o nome de uma e vocês vão numerar de 1 a 6. You're going to number from 1 to 6. De 1 a 6. Yes? Are you ready? Posso começar? Yes! Então, vamos lá, students. Number 1. Glovers. Glovers. Qual que é a Glovers aí? Number 1. Vou deixar vocês fazerem tudinho pra ver se acertou. Number 1. Glovers. Yes? Yes, students. Será que vocês encontraram a certa? Ah, eu acredito que sim. Because you are very intelligent, students. Vocês são uns alunos muito inteligentes. Yes? Então, number 1. Glovers. Glovers. Ah, vou marcar aqui no meu. I'm going to write. Eu vou escrever aqui, ó, o number 1 aqui no Gloves. Yes? Gloves, students. Ah, qual que é o meu number 1 aqui, ó? Olha aqui, ó. Number 1. Let it be. Gloves. Yes? Gloves. Pode falar Gloves. Gloves. Yes? Number 1. Vamos ver a number 2. Number 2, students. Boots. 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 Agora, encontrem aí, a number 2. Boots. Yes? Encontraram a boots? Yes? Ó, vou marcar aqui na minha. Number 2. Vou escrever aqui, ó, o number 2, número 2, na minha. Boots. Look, students. Letter A. Letra A. Look. Boots. Number 2. Boots. Yes? Number 3. Agora. Jacket. 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 Ah, é muito fácil, ó. Aparece com o português, similar. Jacket. Jacket. Yes? Vocês vão encontrar bem rápido. Aposto que já encontraram. Encontraram o quê? A jacket. E vão escrever o quê dentro do square? Number 3. Então, number 3, jacket. Vou colocar aqui na minha. Look, students. Look, students. A number 3. A jacket. Yes? Letter E, ó. Letra E. Letter E. Jacket. Number 3. Yes? Então, agora, vamos fazer o number 4. O que vocês acham aí que vai ser a number 4? Number 4. Number 4. Hat. 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 Ó, o hat, a gente põe na nossa head. Yes? Hat. Hat. E aí, encontraram o hat? Number 4. A Tietchan vai colocar aqui, ó. Hat. Number 4. Look. Letra D, ó. Letra D, ó. Number 4. Number 4. Estudia, ó. Agora, só temos, só temos essas duas. Cloters. Yes? Então, vamos ver. Number 5. Number 5. Skirt. 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 Number 5. Skirt. Number 5. Skirt. Skirt, student. Number 5. Então, vou marcar aqui a minha, ó. Number 5. Skirt. Look. Ó. Letter F. Skirt. Skirt. Number 5. E qual é essa aqui? Number 6. Ó. Number 6. Shoes. Yes? Choose. Choose. Shoes. 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 Number 6. Número 6. A nossa shoes. Yes? São o quê? São sapatos, em gerais. A gente chama de shoes. Yes? Shoes. Temos também o tênis, que não apareceu aqui, que é o sneakers. Yes? Então, nós temos o shoes. Number 6. Vou marcar aqui o meu. Shoes. Look. Number 6. Ó, esse é o meu number 6. Let us see shoes. Yes? Number 6. Olha, students. Vamos ver se vocês acertaram, ó. O primeiro é a Gloves. Depois vem Boots. Depois vem Jacket. Depois vem Hat. Depois vem Skirt. E depois vem Shoes. Yes? Shoes. Olha, students. Agora vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Porque a teacher volta agora com outro livro que já vem as cores certinhas. Ok? Essas aqui, ó. Vocês podem pintar, ó. Com as cores que vocês quiserem. Usando your favorite colors. Yes? Usando a cores favorita de vocês. E a teacher volta com o próximo livro, que é o livro Workbook, no próximo vídeo. Ok? Ó, a resposta. Yes, students. Então, pintem bem colorido aí, usando your favorite colors. Yes? E que a teacher volta agora, ó, com o livro Workbook. Yes? No terceiro vídeo. See you, students. A aula não acabou não, ok? I see you. I see you. Obrigado.